E aí, loira, tudo bem? Tudo certo. Tá de boa hoje? Aquele esquema tá marcado, né? Não esqueceu, não? Fechou, então. Eu passo aí perto de vocês duas. Falou. Já marquei o esquema, hoje a loira senta Amanhã vai embora e chega a morena Tá valendo a pena essa vida de cinema E as duas juntas gostam de arrumar problema Eu acreditei e no funk me achei Obrigado, senhor, que chegou a minha vez Tô buscando tudo aquilo que um dia eu sonhei Olha a minha meia, que hoje eu comprei Agora tô fazendo a minha parte Pra mostrar pro mundo que o funk é minha arte Explodiu em todas as comunidades Se a vida for boliche, pô, eu fiz strike Já marquei o esquema, hoje a loira senta Amanhã vai embora e chega a morena Tá valendo a pena essa vida de cinema E as duas juntas gostam de arrumar problema Essa estourou, pode ir pra que é sucesso Firme e forte e foco no progresso E pra falsa amiga eu já tô mais esperto E não vem com papo torto que eu só ando pelo certo Agora eles tão preocupados Pra quem não dava nada e hoje vê os resultados Quem desmerecia quando era descalço Vai ter que aplaudir aqui em cima do palco Cê já percebeu que não é pra qualquer um Um preto favelado dentro da X1 Furgando pra caralho em 2021 Furgando pra caralho em 2021 Agora já sabe o meu lema Vou voltar pras mina que eu gosto do problema Agora já sabe o meu lema Vou voltar pras mina que eu gosto do problema Já marquei o esquema Hoje a loira senta Amanhã vai embora E chega a morena Tá valendo a pena Essa vida de cinema E as duas juntas gostam de arrumar problema Já marquei o esquema Hoje a loira senta Amanhã vai embora E chega a morena Tá valendo a pena Essa vida de cinema E as duas juntas gostam de arrumar problema Essa vida de cinema Já marquei o esquema Hoje a loira senta Amanhã vai embora E chega a morena Tá valendo a pena Essa vida de cinema E as duas juntas gostam de arrumar problema 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 Tchau.